Olá, o programa Justiça do Trabalho de hoje tem como tema o 13º salário e o contrato temporário. Estamos gravando o programa seguindo todas as determinações de segurança e toda a equipe por trás das câmeras está de máscaras. Todo trabalhador tem uma expectativa no final de ano, receber o 13º salário. Mas neste ano, as mudanças trabalhistas ocasionadas pela pandemia de coronavírus têm algumas dúvidas sobre o pagamento da gratificação natalina. Uma outra expectativa de final de ano, mas que diz respeito aos desempregados ou a quem está procurando uma vaga de trabalho pela primeira vez, são as contratações temporárias. Cerca de 2.700 vagas de emprego temporário devem ser abertas no Ceará para suprir a demanda do comércio varejista nas vendas de final de ano. E para falar sobre esses dois importantes temas, nós recebemos aqui no estúdio o juiz do trabalho e presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho no Ceará, doutor Ronaldo Solano Feitosa e o membro da Comissão de Direito do Trabalho da UAB Ceará, Daniel Scarano. Sejam bem-vindos. Obrigado, Camila. Bom, a gente vai acompanhar agora uma reportagem sobre o tema. O pagamento do 13º salário no Brasil até o final de dezembro deveria injetar R$ 215 bilhões na economia do país ao longo do ano, mas a estimativa do Diese foi feita com base em um ano normal, em ano de pandemia, o crescimento da informalidade. E a particularidade da MP936, que permitiu a suspensão ou redução de contratos de trabalho, o pagamento do 13º será proporcional para aqueles que aderiram a essa modalidade. Com isso, a projeção é que o montante esse ano seja menor que nos anos anteriores. Certamente nós teremos um impacto menor do que se esperava, dado que no país as taxas de desemprego dispararam, a economia combalida vai crescer bem menos historicamente, isso tem um impacto sobre a produção e sobre o trabalho. A informalidade, a precarização do mercado de trabalho, os efeitos da reforma trabalhista também, muita contratação que não tem 13º, muita pejoratização, isso teve um crescimento muito significativo esse ano. E certamente vai fazer com que o valor pago do 13º seja bem menor do que a gente estimou. No Ceará, quase 3 milhões de pessoas devem receber o benefício, impactando a economia local em mais de 5 bilhões de reais. Mais da metade desse valor irá para trabalhadores do mercado formal, entre setor público e privado, e também empregados domésticos com carteira assinada. O restante ficará com aposentados e pensionistas do INSS. Precisamos de uma reforma tributária que venha a tributar as rendas mais altas, desonerar as rendas mais baixas, desfazer algumas distorções que tem na economia, e principalmente que se ela tocasse no pacto federativo. A parte significativa dos recursos que são arrecadados ficam todos com o governo federal, onde lá na ponta, nos estados e nos municípios é onde as realidades acontecem. E ficam os estados com muita dificuldade de poder implantar alguma coisa quando você tem parte significativa do seu recurso a nível federal e não vem nada para os estados. Principalmente para uma região que carece muito de investimento público, como é a região Nordeste. Além do impacto da MP936 no 13º, o auxílio emergencial não continuará a ser pago em 2021. Tudo isso, somado às grandes despesas que surgem em janeiro, devem fazer a população controlar ainda mais os gastos, impedindo o reaquecimento da economia. Certamente nós vamos precisar de planejamento, certamente a intervenção do Estado na economia vai ter que ser maior, exatamente para dar norte e para poder puxar os setores que estão sem energia, sem força, por falta de demanda interna, por questões de suprimento. Então, só a sabor de mercado nós não vamos conseguir necessariamente, nós estamos carecendo de políticas públicas no sentido de desenvolver e dar dinamismo à economia que está muito combalida e os seus efeitos estão se prolongando, estão desarticulando setores e isso é uma coisa difícil de reverter, caso não se faça nada. Doutor Daniel, de uma forma geral, quem são os trabalhadores que têm direito ao 13º salário? Os trabalhadores que atendem o vínculo empregatício, aqueles que são empregados, e trabalharem durante o ano, algum mês mais do que 15 dias, automaticamente eles já vão ter direito de receber o 13º salário. Isso para todas as categorias que têm essa questão da carteira assinada, o registro de trabalhador. Isso, todas as categorias, eles farão justo, terão direito ao recebimento do 13º salário. E os que não têm a carteira assinada, eles estão em estado de irregularidade, mas também têm direito ao 13º salário. Eu queria só corrigir que eu falei mais do que 15 dias, mas os trabalhadores que trabalharem 15 dias ou mais durante qualquer mês do ano. A princípio, se imagina que só os trabalhadores com carteira assinada, mas entenda, na verdade são aqueles que são empregados. Se ele for empregado e ainda assim a sua carteira não estiver sido anotada, ele faz justo sim. Agora, nós não podemos imaginar que seriam todos os trabalhadores, porque, por exemplo, trabalhadores autônomos ou eventuais, esses não fazem justo. É importante também lembrar que esse direito, trabalhadores urbanos, rurais, domésticos, estão todos. Uma dúvida que sempre surge é, e o estagiário, ele teria direito? Não, o estagiário a princípio não, porque ele não é empregado. Mas é comum que algumas empresas, sobretudo grandes empresas, que elas façam esse pagamento de forma espontânea. Mas aí não é um direito subjetivo desses estagiários. Durante agora esse período, na verdade, estamos vivendo uma pandemia. Muitos contratos de trabalho tiveram a jornada reduzida, enfim, com relação ao surgimento e aplicação desses decretos. Então, como é que fica para o trabalhador, por exemplo, que teve a jornada reduzida, doutor Daniel? Na minha visão, como profissional do direito, aquele contrato que ele foi suspenso, completamente suspenso, onde o empregado recebeu o benefício emergencial, o bem, no mês que ele não trabalhou aqueles 15 dias de contrato suspenso, ele não teria contabilizado para o cálculo do 13º. Já no mês que ele teve o contrato parcialmente suspenso, aquele que teve redução de jornada, aquele mês seria contabilizado. Eu ressalto que há divergência quanto a esse pensamento, e é interessante que haja prudência pela parte dos empregadores para evitar um futuro passivo trabalhista. A gente pode pensar, assim, que tem o mesmo cálculo ou o mesmo pensamento para a jornada reduzida, seja da quantidade de dias, da quantidade de horas, porque tem trabalhador que teve a quantidade de horas reduzidas, outros foram os dias. Então, como é que fica para essas pessoas? Em relação a essa questão específica daqueles que tiveram apenas redução de jornada e de salário, e o entendimento deles é no mesmo sentido, ou seja, de que essas pessoas têm direito a contabilizar no cálculo do seu 13º salário todo o período em que tenha havido essa redução, ainda que ela tenha sido uma redução de 70%, 50%, enfim, não interessa. Esses trabalhadores efetivamente trabalharam durante todo o período. A única coisa que ocorreu foi uma redução de jornada e de salário, mas a prudência recomenda, e essas normas técnicas também, que o empregador faça o pagamento levando em consideração a remuneração integral, e não apenas um percentual relativo àquela redução. Esse mesmo pensamento, então, para quem, por exemplo, teve esse contrato suspenso durante a pandemia? Não, Camila, o que foi ressaltado por mim e enfatizado pelo doutor Ronaldo é que a questão da suspensão, há uma discussão entre essas normas técnicas, se a suspensão será contabilizada ou não. Na minha interpretação, é mais prudente a não contabilização da suspensão completa. Eu vejo uma segurança, mas depende da posição do empregador. Então, os empregadores têm que ficar atentos para realmente que esse tipo de situação não gere mais na frente um conflito na justiça do trabalho. O senhor acredita, por exemplo, doutor Ronaldo, que essas dúvidas, e de repente algum empregador que queira realmente diminuir essa questão do valor, ou de acordo com a redução de jornada, a suspensão, pode sim realmente acarretar e demandar esses processos na justiça do trabalho? Sem dúvida. Então, é muito de fundamental importância que esses empregadores se aconselhem com os advogados, vejam essas notas técnicas que nós mencionamos, porque qualquer, digamos assim, atitude que vá de encontro a esses entendimentos pode ensejar efetivamente um passivo trabalhista. Na minha opinião particular, a nota técnica do Ministério da Economia me parece mais correta, porque se há uma suspensão do contrato de trabalho, não há prestação de serviço e, portanto, não há pagamento de salário. Nesse período, aquele trabalhador recebe apenas o benefício emergencial, o chamado bem. Portanto, não deve ser contabilizado durante esse período de afastamento aqueles meses em que ele, por exemplo, não chegou a trabalhar 15 dias, ele trabalhou menos de 15 dias. Então, nós vamos ter situações que mesmo para trabalhadores que tiveram essa suspensão, a depender do período em que ocorrer essa suspensão, pode ser que não interfira absolutamente em nada no cálculo. Por exemplo, um trabalhador que a suspensão do contrato de trabalho dele tenha ocorrido, por exemplo, de 16 de abril a 15 de maio, ele ficou 30 dias. Mas, se você contabilizar, ele, para efeito de 13º salário, ele trabalhou 15 dias em abril e trabalhou mais de 15 dias em maio. Portanto, para essa pessoa, por exemplo, não vai ter interferência nenhuma. Na maioria das situações, onde tem uma, digamos assim, uma suspensão maior, evidentemente que isso vai ensejar. Imagina alguém que passou quatro meses afastado, começando do primeiro dia até o último dia de cada mês, durante quatro meses. Efetivamente, quando for fazer o cálculo do 13º dessas pessoas, você não vai considerar 12 dozeavos, você vai considerar 8 dozeavos, porque efetivamente ela só trabalhou oito meses. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho. Hoje falando sobre o 13º salário e o trabalho temporário. Doutor Daniel, para que fique bem claro, né? Como é que deve ser pago o 13º salário? A gente sabe que tem duas parcelas, mas explica para a gente como é que deve ser pago. Certo, Camila. Vai se aproximando aí o final do ano e gera essa ansiedade pela gratificação natalina, né? O 13º salário. O 13º salário, ele deve ser pago em duas parcelas. A primeira parcela até o dia 30 de novembro e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. Existe alguma ressalva com relação ao empregador? O empregador, ele tem que cumprir esses prazos? Quanto ao prazo, não existe a ressalva. As ressalvas que existem a respeito da forma de pagamento. A primeira parcela é paga de forma bruta, a metade daquela remuneração, e a segunda parcela, ela vem constando os descontos inerentes à remuneração, desconto do INSS e imposto de renda. Só para complementar um pouquinho, é interessante isso que o Daniel mencionou, mas lembrando que o trabalhador também, ele pode, no mês de janeiro, solicitar o pagamento da primeira parcela quando ele for gozar férias. Então, por exemplo, eu vou gozar férias em fevereiro, março, abril, enfim, qualquer mês. Se em janeiro eu fizer esse requerimento ao empregador, quando eu for gozar férias, ele tem que me antecipar a primeira parcela do décimo terceiro. Não precisaria aguardar até 30 de novembro, né? Mas a maioria dos trabalhadores nem sabem disso, né? E na maioria das vezes, os empregadores pagam realmente somente no dia 30 de novembro, e a segunda parcela no dia 20 de dezembro, como bem mencionou o doutor Daniel. E como é que ficam, doutor Daniel, por exemplo, a situação dos trabalhadores que ganham por comissão, ou por exemplo, o trabalhador intermitente? Quanto aos prazos do pagamento do trabalhador que ganha por comissão, é da mesma forma. Os prazos são os mesmos. Ele vai receber aquela remuneração do mês de dezembro, como é citado na lei. A diferença é que essa verba variável que é recebida é feita a média aritmética do ano trabalhado, se ele trabalhou o ano completo, até ali o mês de outubro. No caso dos trabalhadores intermitentes, já há uma certa diferença. O trabalhador intermitente, que é uma novidade da reforma trabalhista, ele já recebe o décimo terceiro salário e as férias após a prestação do serviço. Quando ele é convocado a trabalhar, ele recebe imediatamente após aquela remuneração e também com essas proporcionalidades de férias, décimo terceiro salário e semanal remunerado. Então, não atenderia esses prazos aí referente à competência anual, mas sim ao trabalho realizado. Isso é muito interessante, porque esses trabalhadores intermitentes, muitas vezes eles se confundem. Eles acham o seguinte, olha, quando chegar em novembro, dezembro eu vou receber. Não vai, porque, a rigor, a rigor, toda a vida que ele prestou o serviço, ao final ele já recebeu de forma proporcional essas parcelas. Então, elas já estão embutidas naquele pagamento que ele recebeu quando prestou o serviço. Doutor Ronaldo, existe muita demanda trabalhista envolvendo essa questão do décimo terceiro? Sempre tem, né? Essa é uma verba que ela sempre, na grande maioria das reclamações trabalhistas, que envolvem pagamento, sobretudo, de verbas recisórias, o décimo terceiro, ele sempre está lá. É uma parcela dessas terceiras férias que, normalmente, elas sempre se apresentam nas reclamações trabalhistas. muitas vezes, não é nem porque, digamos assim, chegou o final de ano e não pagou. É porque, às vezes, o contrato de trabalho foi extinto, sei lá, em julho. E aí, você tem que calcular as suas férias proporcionais, seu décimo terceiro proporcional. E, muitas vezes, o empregador não tem dinheiro para pagar, né? E aí, esse trabalhador tem que ir para a via judicial para poder fazer valer o seu direito. Daniel, existe alguma situação em que o trabalhador, ele perde esse direito, ele não recebe o décimo terceiro? Claro, diferente da situação do trabalhador intermitente, né? Mas, se existe alguma situação que se configure dessa forma? Camila, o décimo terceiro salário, ele, diferente das férias, ele não sofre um prejuízo direto com aquelas questões das faltas, né? As faltas não justificadas, as faltas não justificadas, elas influenciam nas férias. No décimo terceiro salário, elas não influenciam diretamente, como sendo uma punição. Entretanto, se durante um mês, o funcionário, ele vier a faltar mais do que 15 dias, ele pode, nos meses, obrigatoriamente tem 30 dias, deixar de trabalhar 15 dias e não fazer juiz aquele um dozeavos, né? Porque o cálculo do décimo terceiro, ele é feito dessa forma. A cada mês trabalhado, um dozeavos da remuneração de dezembro. Então, ele perderia aquele mês de trabalho. Isso aí seria uma consequência. E, no caso do trabalhador que tenha alguma dúvida sobre o décimo terceiro, ou se acha que recebeu o cálculo de forma errada, a quem ele pode recorrer, por exemplo, assim, diante de uma situação como essa? O trabalhador, ele é assistido pelo Ministério da Economia, antigo Ministério do Trabalho, também pode buscar um advogado, o acesso é bem simples, para tirar todas as dúvidas. Eu acredito que o Ministério da Economia, ele também esclareça essas informações a respeito dos prazos e dos valores, até a própria simulação do cálculo do décimo terceiro salário. Outras, complementando aqui o que o doutor Daniel mencionou, Outra opção, sobretudo naquela circunstância em que é uma empresa que tem uma grande quantidade de empregados e que ela realmente não está pagando ninguém, é você também procurar o Ministério Público do Trabalho, porque ele pode, por meio de um inquérito civil público, eventualmente chegar à conclusão que necessita entrar com a ação civil pública para fazer valer esses direitos do trabalhador. Então, tem muita opção aí. Ele pode utilizar o Ministério da Economia, ele pode utilizar-se do Ministério Público do Trabalho, ele pode utilizar-se do sindicato da sua categoria para levar essa demanda e pode contratar um advogado particular da sua confiança para que ele possa ajuizar uma ação cobrando aquilo. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho. Hoje falando sobre o 13º salário e o trabalho temporário. Doutor Daniel, no final do ano, além do 13º salário, tem também a expectativa das contratações temporárias. Quais são os tipos de contratações temporárias? Tiveram algumas mudanças que a gente pode citar? Igual a ansiedade que é gerada nos trabalhadores a respeito do recebimento do 13º salário é por aquela oportunidade de trabalho nas épocas festivas, que é uma das possibilidades da implementação do trabalho temporário. Houveram mudanças implementadas pela reforma trabalhista, inclusive uma dessas mudanças foi o elastecimento do prazo, que anteriormente eram de 3 meses, agora são de 180 dias, porrogável por mais 90 dias, alcançando aí o prazo de 270 dias. E a respeito da segurança do trabalho, da responsabilidade da própria empresa contratante, e mais algumas mudanças que o doutor Ronaldo também pode acrescentar. Tiveram muitas mudanças, a lei do contrato temporário era uma lei antiga, uma lei de 1974, e aí em 2017, tanto pela reforma trabalhista como pela lei 13.429, foram inseridas várias alterações. Lembrando que a ideia dessa contratação temporária é para duas situações. Aquela situação em que há uma demanda sazonal, ou em determinado período apenas, aquele tomador de serviço vai precisar aumentar os seus empregados, ou para a substituição temporária de pessoas do quadro permanente. Por exemplo, tem empresas que, por exemplo, ela tem uma situação que muitas mulheres engravidaram ao mesmo tempo e ele precisa ali substituir. Ele não quer contratar novos empregados. Então, ele procura uma empresa que atua nesse campo do trabalho temporário. Essa empresa de contrato temporário é quem contrata o empregado, e esse empregado vai prestar serviço a essa tomadora. Realmente uma oportunidade muito interessante para aqueles trabalhadores que se encontram fora do mercado de trabalho, porque, geralmente, nesses períodos de Natal, muitas vezes também na época da Páscoa, sobretudo aquelas empresas que comercializam, fabricam e comercializam chocolates, também utiliza-se muito dessa espécie de trabalhador, porque, de fato, ela só precisa disso durante um pequeno período. Existe tanto a contratação da empresa direto para esse trabalhador temporário, quanto pela intermediação de outra empresa, é isso? No contrato temporário, ele sempre tem que ser via essa empresa de contrato temporário. Então, a empresa tomadora, a contratante, ela contrata essa empresa, esta empresa é quem faz a admissão deste empregado. E esse empregado vai prestar serviço àquela empresa tomadora, não é? Com relação aos direitos trabalhistas desse trabalhador temporário, aquele tem direito, não é? Essa possibilidade jurídica da empresa contratar ali uma empresa de trabalho temporário, ela não permite que as normas trabalhistas não sejam burladas. Realmente, essa legislação foi implementada para esse período de transitoriedade da necessidade, mas não para que fosse burlado o pagamento de qualquer trabalhista, inclusive diferença salarial entre o próprio funcionário da empresa e do trabalhador dessa empresa interposta, essa empresa de prestação de serviço temporário. Só complementando o que o doutor Daniel mencionou, se esse trabalhador estiver no mesmo local de trabalho dos demais trabalhadores da empresa, e se tiver, por exemplo, fornecimento de alimentação, refeitório, serviço ambulatorial, transporte, tudo tem que ser concedido a ele também. Ele não pode ser discriminado pelo fato de ser um trabalhador temporário e não ser dos quadros efetivos daquela empresa tomadora. Isso é muito importante porque preserva basicamente todos os direitos que qualquer trabalhador possui. Evidentemente que pelo fato de ser temporário, ele tem alguns direitos, por exemplo, aviso prévio. Ele não vai ter porque ele já sabe que aquele contrato dele já vai vigorar por um determinado período. E a responsabilização em caso de a empresa não pagar alguns desses direitos, como é que fica essa responsabilização? É da empresa que está contratando ou da empresa que está contratando a empresa? É um dever da empresa contratante exigir essa fiscalização do cumprimento das normas trabalhistas, sob pena de uma futura demanda judicial, lá poder ser responsabilizada subsidiariamente, caso o principal empregador não arque com essa responsabilidade. Então todas as normas trabalhistas têm que ser concedidas e a empresa contratante também tem que fazer essa fiscalização. Ou seja, aquela obrigação principal é da própria empresa de contrato temporário. Mas a empresa tomadora tem que fiscalizar isto. Se está sendo feito o recolhimento do FGTS, do INSS, dos pagamentos de salários, se houver, digamos assim, o descumprimento de qualquer norma por parte do real empregador, o empregado, quando ele ajuizar uma ação, ele pede a responsabilidade subsidiária da empresa tomadora. O que significa dizer isso? Olha, eu estou pedindo que meu empregador pague, mas se não for possível, se ele não tiver condições, quem vai pagar é a tomadora, aquela que se beneficiou em última análise do serviço daquele trabalhador. Então é importante estar muito atento, né? Até para qual empresa você vai escolher na hora de contratar esse trabalhador temporário. É muito importante porque essa empresa que vai contratar, se ela contrata uma empresa que não tem uma idoneidade financeira, que possa suportar, que seja uma empresa organizada, quer dizer, tudo o que ocorrer pode resvalar nela. Ainda que ela tenha pago tudo para a empresa, então ela corre o risco de pagar duas vezes. Olha, eu paguei o contrato que eu tinha com essa empresa, paguei tudo. Mas se essa empresa não fizer o pagamento ao trabalhador, ela pode ser responsabilizada subsidiariamente. Aí é onde precisa ter um cuidado muito grande no momento dessa contratação, né? E se acontece também em situações de algum acidente de trabalho, algo nesse sentido? Da mesma forma, Camila. A responsabilidade subsidiária vai ser a respeito de todos os direitos trabalhistas. Por isso que a fiscalização, ela é necessária, ela não é importante, porque é uma medida que normalmente é tomada para se gerar economia, porque não há necessidade daquela definitividade. E se houver uma negligência nessa fiscalização, pode haver a posterior responsabilização da empresa contratante. E para o trabalhador nesse período, principalmente agora de final de ano, que quer aproveitar essa oportunidade, qual as orientações que os senhores poderiam dar para eles? Não só para o trabalhador que quer aproveitar essa oportunidade do trabalho temporário, como que está buscando o trabalho definitivo, é muito importante buscar a idoneidade da empresa que vai se vincular, para que tenha atendido todas as normas trabalhistas. Uma empresa que está lhe buscando e traz uma desculpa, que não vai anotar sua carteira de imediato, que vai fazer um treinamento sem reconhecer o vínculo empregatício, tudo isso aí são indícios que não vai haver um contrato de trabalho, um contrato de emprego saudável. Bom, obrigada pela participação dos senhores no programa de hoje. Obrigado, Camila. O programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT-CEARÁ no site www.trt7.jus.br. E no site você também pode acompanhar esse e outros programas. Para participar com dicas e sugestões, é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho.trt7.jus.br ou ligar para 85-3388-9426. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri